Olha o barulho, olha o barulho Os menorzinhos são sagazes, na teta sabia a meta Só peteleco, só peteleco, só peteleco na buceta dela Só peteleco, só peteleco, só peteleco na buceta dela Esse é o pique dos menor pra comer mina de favela Tu tem que ser porra louca, não pode perdoar ela Só peteleco, só peteleco, só peteleco na buceta dela Só peteleco, só peteleco na buceta dela Caralho, tu pode vir que a putaria é a vera Só peteleco, só peteleco, só peteleco na buceta dela Só peteleco, só peteleco, só peteleco na buceta dela Só peteleco, só peteleco, só peteleco na buceta dela Só peteleco, só peteleco, só peteleco na buceta dela Só peteleco, só peteleco na buceta dela Os menores são sagais, na teta sabia meta Só peteleco, só peteleco, só peteleco na buceta dela Só peteleco, só peteleco, só peteleco na buceta dela Esse é o pique do menor pra comer mina de favela Tu tem que ser porra louca, não pode perdoar ela Só peteleco, só peteleco, só peteleco na buceta dela Caralho, tu pode vir que a putaria é a vera Só peteleco, só peteleco, só peteleco na buceta dela Só peteleco, peteleco, peteleco Na buceta dela